Pô, eu tô só dois, pô. Como é que é esse negócio aqui? O que? Ah, eu tô só três pra iniciar, pô. Só dois, só mais um, tá? Bora? Mais um, chama, chama, tô chamando geral. Tem regra ou não? Oi, tem não. Cada um caiu só pela história. E rapaziada, tá? Foi? Tá, não faltou só mais um. Então demorou. Tá, gente, vai chamando geral isso. Só mais um, faz no céu. Malote, não solta. Geral, aí, ó. Começa, começa, começa. Pode dar pra começar aí outro, ó. Só tá ouvindo o grupo. Tá, então, só. Não, tá. Não, mano, que chegou na sala. Eu tô no grupo aí pra iniciar aí, pô. Olha quanto eu comi E quem fez? Foi a Quem fez? Não sei Foi a mamãe Eu adorei a comida Não, fui eu que fiz Tô mãe só esquentou Foi eu que fiz comigo Tô mãe esquentou só Eu achei que era o dela Mas tá boa Tô querida Ai ai Só bora, bora aceitar Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco O aquecimento acabou Hora de começar isso Opa, pode escolher Caio É frio né Mas ficamos sozinhos Nós dois Atenção O carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Marcando um contrato Não vai cair lá Vamos cair lá Vamos cair lá Soldado, inimigo a caminho Suprimentos marcados Asegurar o pacote Alvos em ação Hora de trabalhar Contrato atualizado Novo objetivo identificado Eu abri tão rápido uma caixa aqui Que peguei uma caixa Nem sei do que que é Atenção Tem uma equipe inimiga de caçando Perky Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Tira isso da minha frente Por favor Ó, o meu de caçada está dois Já O meu de caçada está dois Para mim aqui A gente também SMT, aqui Melhoria de campo localizada O meu de caçada está dois O meu de caçada está dois Vamos terminar lá Tem que provar Cuidado, senão vai aumentar esse nível da caçada A luna Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Que estranho Esse nível não baixa Está dois, 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 dois Correndo, correndo, correndo Está dois ainda Ah, baixou Visualizando máscara de gás Dinheiro ali Dinheiro ali Você está salvo Melhoria de campo localizada O que é? Caixa de armamento aliada chegando. E o antecipante aliado acima, começando uma redura de radar. A caminho. Pante inimigo acima. Indo até lá. Aqui é um só. Dois. Pegou? Vem. Vem. Pante inimigo acima. Tira o caixa aqui. Tira o caixa na compra aqui perto. Marca, marca pra mim que eu não tô vendo. V1 eu finalizei, tem mais um que eu consigo. Vai lá onde eu não sei. Acho que se você mudasse um povo, seu médico, poderia ter uma recepção mais dolorosa. Tira o carrinho aí, ó. Tira o carrinho aí, ó. Pante inimigo acima. Olha o céu, olha o céu. Vem. 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 Tira o caixa aqui. Ah não vi o cara aqui, mano. Mesmo prédio que tu? Ele tava no mesmo prédio que tu? Tá no mudo aí. Você tá no mesmo prédio que tu lá, não? Caixa de armamento aliada chegando. Então o que, Panthers? Quer morrer? Olha aqui pra lá, mano. Caixa chegando. Nova zona segura localizada. Garoço, bebê. Ô bebê. Bebê, porque tu me morde tanto. Tu fez um ano. Tu fez um ano. Tu fez pra me mordendo. É. Tu fez um ano. Um ano. Helena, para de trovaqueada, Helena. Por favor. É. 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 Não tô brincando. Eu não tô brincando. É. Eu não tô brincando. É. Eu não tô brincando. Segurei. Helena, Helena. 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 Para. Eu não vou dentro. Deixe o cachorro. Como é que tem uma conta? Posto de socorro localizado. A porra, sem bala naquilo. Isso aqui ainda quando aquilo ainda era boa. Já chegando. Aqui vou. Beleza! Podemos ir lá, quer ir lá? Ele! Indo até lá. Atenção ativada! Os custos das estações de compra foram ajustados. Tá caindo na caixa. Tá caindo, 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 caindo passando do lado. Tá. Tá caindo na caixa? Tá caindo na caixa. Olha, tem coletão aqui, olha. Alguém caiu aqui. Uma arminha boa aqui, olha. Ah, eu matei o cara aí. Coletão aqui, tá? Olha, assistência da eliminação. Alguém caiu na minha mina aí. Alguém caiu na minha mina numa casa, não sei aonde. Não pega a minha mina! Calma! Ok, chega aí! Vamos ver o meu luxo daqui. A à linha já tem uma capa. Os presos voltaram ao normal. ... ... O que é isso? O cara nem estouraram a caixa aqui Como é que pode? O cara que eu cresço Marcando um contrato de caçada O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Cá chegando, marcando nova zona segura. E aí, quer abrir pela direita ou pela esquerda? Ou quer ir pelo meio mesmo? Perdeu, tá vendo aí? Vamos ao lado da caçada então. Próximo. Será que eu aperto a pele mais ou menos esse lado aí, né? Sim. Tá de gosto? Não tem ninguém nesses prédios aqui, cara. Não tem ninguém nesses prédios. Siga-se aproximando! Fante inimigo acima! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, olha Vendedor aqui, pode ter o que você precisa. Vendedor aqui, estou indo lá. Acabou o tempo, o objetivo falhou. Ah, podia comprar um Vant nessa compra aqui, né, cara? Ela mudou o vinho, ela deixou de ser pai, a sua cor, e com certeza ela não quer te demorar. Bom, eu sei, não? Eu entendi, puxa a minha cor, mas eu sou quase do tamanho dela. Vem ver se vai mais divertido ficar com o Pedro. Divertido? Vem que pai, você é um gênio. Não, eu não sou uma galinha. Vem. 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 Vão para a zona segura. Marcando um contrato de caçal. Levante inimigo acima. Alegre autoriza... Alegre! 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 Lá chegando. Pera ali, ó. a gente ali por ali eu acho que a gente tá com a roupa seguindo E aí E aí E aí Vão de inimigo acima. A luta acabou. Agora é uma cidade fantasma. Cássia aproximando, realocando a zona segura. Está abrindo pela direita aí não, vai. Cássia de armamento aliada chegando. Marcando um contrato de caçada. Cássia de armamento aliada. Cássia de armamento aliada. Vamos lá. Já se aproximando. Restam dez. Mantenha a pressão. Vai para trás. Vem pôr o resíduo. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Vem pôr o resíduo. Já verei o resíduo. Tem cara aqui. Tem cara no prédio aí. Tem cara em prédio. Marca. Tô vendo mais. Mindo por aqui. Não, não, não. Estou no sensor de três metros aqui. Oito metros. Aonde? Aonde? Aqui, aqui. Para que dou, para que dou. Pegou? Pegou? Pegou, pegou? Pegou o cara? Peguei, peguei. Peguei. E aí? Abrir por onde? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Chegamos. 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 Morreu. Ai, eu tenho que ir. Oh! Por favor, eu tenho que ir. Liana, sai da frente, Liana. Que legal. Que legal, vamos seguir! Carro chegando, marcando nova zona segura. Armando, uma Claymore. Não vai dar, não vai dar safe para nós, né? Essa casa ali vai dar, ó. Vamos avançar aí, quando estão trocando? Seguindo. Isso, pode ser. Vem, vem, vem. Armando, uma Claymore. Acaminho. Está tudo nesse lado aí direito, aí. Já chegando. Nova zona segura localizada. Ah, do lado, do lado, do lado tem, cara. Nossa, velho. Do lado do caminhão, no caminhão tinha. Merda. Estou e mais um. Estão lá no caminhão, estão lá no caminhão. O cara estava. De volta para o combate. Agora é a tua, agora é a tua. Pronta para mais. Nossa, não derrubou. Boa. Seja, né? Boa. 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 Boa, boa.